É verdade. Eu te amo. Eu te amo. É bom. É bom. Estou pronto. Estou pronto. É fácil. É fácil. Estou ligado. Estou ligado. Você é bonito. Você é bonito. Estou ocupado. Estou ocupado. É para mim. É para mim. É você. É você. Eu vou para a praia. Eu vou para a praia. É engraçado. É engraçado. É caro. É caro. Desculpe. Desculpe. É louco. É louco. Eu estou lá. Eu estou lá. É verdade. É verdade. Estou de férias. Estou de férias. Estou de férias. Eu estou feliz. Eu estou feliz. É facilmente. É facilmente. É útil. É útil. Você é livre. Você é livre. Estou disponível. Estou disponível. É incrível. É incrível. Você está pronto? Você está pronto? Acabou. Acabou. Está aqui. Está aqui. É estranho. É estranho. Você está aqui? Você está aqui? Concordo. Concordo. É certo. É certo. Você está falando sério? Você está falando sério? É bom. É bom. É pouco. É pouco. Você é forte. Você é forte. Está perfeito. Está perfeito. Estou confuso. Estou confuso. É difícil. É difícil. Você é rápido. Você é rápido. É importante. É importante. É apenas. É apenas. Eu sou impaciente. Eu sou impaciente. É para eles. É para eles. É para eles. É para eles. Você é engraçado. Você é engraçado. É para amanhã. É para amanhã. Eu estou contigo. Eu estou contigo. É aborrecido. É aborrecido. Você é devagar. Você é devagar. É para mim. É para mim. Estou com ela. Estou com ela. É para nós. É para nós. Você está em forma. Você está em forma. É perigoso. É perigoso. Estou na estrada. Estou na estrada. É muito bom. É muito bom. Você é gentil. Você é gentil. É tarde demais. É tarde demais. Estou aqui por você. Estou aqui por você. É para mais tarde. É para mais tarde. Você está nervoso? Você está nervoso? É muito caro. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Estou com ele. Estou com ele. É por enquanto. É por enquanto. Você está sozinho? Você está sozinho? É para ontem. É para ontem. Estou adiantado. Estou adiantado. Isto é para sempre. Isto é para sempre. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? É muito fácil. É muito fácil. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema. Eu gosto de comer batatas fritas. Eu gosto de comer batatas fritas Você parece cansado Você parece cansado A porta está aberta A porta está aberta Tenho um compromisso amanhã Tenho um compromisso amanhã Estou tomando banho Estou tomando banho Você pode me emprestar seu livro? Você pode me emprestar seu livro? Eu gosto de beber chá Eu gosto de beber chá Eu vou ao médico Eu vou ao médico O gato está no sofá O gato está no sofá Eu estou assistindo TV Eu estou assistindo TV Ela tem cabelo loiro Ela tem cabelo loiro Eu comprei leite Eu comprei leite Já é tarde Já é tarde Já é tarde Você é sortudo Você é sortudo Estou indo às compras Estou indo às compras Eu gosto de pizza Eu gosto de pizza Eu gosto de pizza Eu pego o ônibus Eu pego o ônibus Você está vindo para a festa? Você está vindo para a festa? Eu gosto de pizza Li um livro interessante Li um livro interessante A música é alta A música é alta Vou fazer esporte Vou fazer esporte Esqueci minhas chaves Esqueci minhas chaves Você viu meu telefone? Você viu meu telefone? Eu gosto de gatos Eu gosto de gatos Há barulho lá fora Há barulho lá fora Eu tenho um problema de saúde Eu tenho um problema de saúde Você tem um belo carro Você tem um belo carro Eu gosto de cachorros Eu gosto de cachorros Está quente hoje Está quente hoje Eu gosto de cachorros Eu tenho um encounter de saúde Eu acho que você tem um problema E eu não Pause